Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo sobre o boletim informativo do auxílio emergencial. Temos muitas informações para comentar neste vídeo agora de tarde, de manhã eu já soltei um vídeo para vocês com todas as dúvidas a respeito do auxílio emergencial que vocês me escreviam mais nos comentários, eu separei e respondi para vocês. Mas o site da Dataprev divulgou uma lista completa com 36 dúvidas e respostas oficiais que eles mesmos responderam a partir do decreto de Bolsonaro, a partir do Ministério da Cidadania, que vocês vão poder consultar, ler com calma e tirar todas as suas dúvidas caso vocês ainda tenham dúvidas em relação aos pagamentos. E eu vou apresentar neste vídeo para vocês como vocês vão consultar essa lista com 36 perguntas e respostas direto do Ministério da Cidadania, direto da Dataprev. Além disso, a Dataprev esclarece como vai funcionar a análise dos beneficiários deste ano a partir das novas regras. Tudo isso eu vou apresentar para vocês neste vídeo. Então já deixa o seu like, é muito importante o seu apoio. Vamos tentar bater 5 mil likes neste vídeo ainda hoje. O seu apoio é muito importante e faz com que eu traga sempre as informações em primeira mão para vocês. Isso me incentiva muito. Já quero agradecer o apoio de todos vocês que estão assistindo mais um vídeo aqui, apoiando o canal. Vocês são um incentivo para eu continuar trazendo esses vídeos. Então muito obrigado a todos. Não se esqueça também de se inscrever no canal, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Você ativando o sininho de notificações, toda vez que eu lanço um novo vídeo você já recebe imediatamente. Comente abaixo também se você ainda tem alguma dúvida, mas creio que com essas 36 dúvidas respondidas direto pelo Ministério da Cidadania, vocês não ficarão com nenhuma dúvida. Então já comente abaixo, seu comentário é muito importante. Eu vou dar um like aí e um coraçãozinho demonstrando que eu estou vendo todos os seus comentários. Então já deixe seu comentário, se inscreva no canal, siga também no Instagram, o link vai estar aí no primeiro comentário fixado para vocês. E vamos então para as informações aí da Dataprev. Bom, o site da Dataprev, que vai ser novamente o órgão responsável por verificar quem vai ter direito ou não de receber o auxílio emergencial neste ano, escreveu o seguinte em sua página oficial. O time de especialistas da Dataprev já está atuando na nova rodada do auxílio emergencial do governo federal. A previsão da União é contemplar 45,6 milhões de famílias, com o investimento federal da ordem de 43 bilhões. Segundo o Ministério da Cidadania, órgão gestor do benefício, a partir do mês de abril serão repassados, em média, quatro parcelas de 250 aos cidadãos elegíveis. A pasta gestora explica que o período selecionado resulta de aprimoramentos e da experiência da gestão do auxílio emergencial anterior e o objetivo é destinar os recursos à população mais vulnerável. E a atuação da Dataprev, como que vai funcionar? Na parceira tecnológica do Ministério da Cidadania, o trabalho da Dataprev será semelhante ao do ano passado. A empresa realizará o cruzamento dos cadastros dos cidadãos com o direito reconhecido a receber os benefícios na competência de dezembro com os critérios do novo programa. Ou seja, certificando que realmente só recebe quem recebeu a última parcela de dezembro do ano passado. No momento, as equipes da Dataprev atuam em quatro frentes. Para realizar o processamento, os especialistas estão compilando a base analítica composta pelos dados mais atuais do cidadão, disponíveis nos cadastros oficiais da União. Até o presente, 24 bases foram indicadas pelo Ministério da Cidadania para ser consultada esse ano. Ou seja, nessas 24 bases do governo vai ser consultada a renda familiar das pessoas que serão beneficiadas. Ou seja, se a pessoa atender os critérios do auxílio emergencial a partir dessas 24 bases, ela vai ser elegível para receber o benefício esse ano. Então, como vocês podem ver, ficando cada vez mais rígida essa análise do governo para beneficiar essa população, esse cidadão. A previsão é que o primeiro processamento seja finalizado até o fim de março. Ou seja, até entre hoje ou amanhã será finalizado toda essa análise da Dataprev. Todos os resultados serão enviados para o Ministério da Cidadania para aprovação. Então, entre hoje ou amanhã, vai ser enviado todos esses dados para o Ministério da Cidadania. Por quê? Porque a partir do dia 1º de abril, ou seja, a partir de quinta-feira, os cidadãos poderão verificar o resultado do processamento de março no portal de consulta da Dataprev. Por que do processamento de março? Porque, como eu disse para vocês, a análise será mensal. Essa análise aqui que a Dataprev está fazendo, que eu mencionei para vocês, será feita todos os meses, durante esse período de 4 meses dos pagamentos do auxílio emergencial. Todos os meses vai ser consultado se o cidadão continua tendo direito ainda ao benefício. E a partir de quinta-feira, vocês vão fazer o seguinte. Neste site que você já tanto conhece, vão entrar aqui, vai inserir o seu CPF, seu nome completo, nome da sua mãe completo. Se você não tem aí, muitas pessoas não têm o reconhecimento da mãe, coloca aqui mãe desconhecida, né? A sua data de nascimento e clica aqui em não sou um robô. Depois você vai clicar aqui em enviar. Bom, e por enquanto, como estamos fazendo esse vídeo no dia 30 de março, não temos a análise deste ano, somente do ano passado. A partir de quinta-feira, ou seja, se você estiver vendo esse vídeo aí já em abril, vai ter aqui a análise referente a esse ano. No momento vai ter só as suas análises do ano passado. E para receber, você tem que ter recebido aí a extensão. Então aqui você entrando no momento, ainda não estamos em abril, vai ter aqui a extensão. Se você estiver com o resultado do benefício aprovado aqui, né? E creditado a última parcela que é referente a dezembro, você vai ter condições de receber o auxílio esse ano. E aí em abril já, né? Vai ter aqui a análise referente a esse ano, se você foi ou não aprovado para receber. É simplesmente isso, muito fácil. Isso, a partir de abril, vai ser dessa forma. Mas agora então vamos aí realmente ao que está no título, que é as dúvidas. O governo esclareceu todas as dúvidas da população aí, para que elas saibam como de fato vai funcionar, tirando todas as suas dúvidas. Qualquer dúvida que você tenha, mesmo que seja boba, o governo esclareceu nessas 36 perguntas e respostas respondidas pelo Ministério da Cidadania. Então estamos agora no site do Ministério da Cidadania, e o governo divulgou aí dessa forma. Tire suas 36, tire suas dúvidas em 36 perguntas e respostas sobre o auxílio emergencial 2021. E aqui vai ter 36 perguntas e 36 respostas respondidas aí direto pelo Ministério da Cidadania. A grande maioria eu já respondi para vocês em outros vídeos, certo? Mas eu vou deixar esse link no primeiro comentário fixado, porque são 36, são muitas perguntas e respostas, e aí vocês vão poder ler com calma, o link vai estar na descrição, e essa consulta da data prévia, vocês vão poder aí verificar qualquer situação que você tenha dúvida. Quem vai receber? Duas pessoas recebiam em dezembro? Quem de fato terá direito esse ano? Sou do Bolsa Família? Quanto que eu vou receber? Que dia que começam os pagamentos para o Bolsa Família? Eu vou poder me cadastrar esse ano? Eu não vou poder? Eu vou receber esse ano? Tudo vai estar esclarecido aqui para vocês nessas 36 dúvidas. É apenas alguns exemplos que eu dei para vocês. Mas, para consultar se você foi ou não aprovado, é da forma que eu expliquei para vocês a partir de abril. Começou abril, vocês vão entrar nesse site da consulta data prévia, que eu também vou deixar na descrição do vídeo para vocês, e no comentário fixado, para vocês consultarem. Mas, lembrando a todos vocês que na quinta-feira, que vai ser dia 1º de abril, eu vou trazer para vocês também o vídeo aqui explicando como vocês vão consultar, se você foi aprovado ou não. E eu vou mostrar aqui, na íntegra, para vocês tudo certinho. Então, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, não se esqueça de deixar o seu like, vamos bater uma meta de 5 mil likes ainda hoje. Deixe o seu comentário abaixo, se você ainda ficou com alguma dúvida a respeito de tudo isso. Mas, creio que com essas 36 perguntas e respostas do Ministério da Cidadania, você não ficará com nenhuma dúvida. Então, veja também com calma, leia com calma essas 36 perguntas e respostas aí, direto do governo, é oficial, para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida, certo? Então, fiquem ligados, porque é esperado também que ainda hoje saia o calendário de pagamentos. Porque, como a gente sabe, os pagamentos se iniciam na próxima semana, entre o dia 4 e o dia 5. Então, o calendário, pelo que o Ministro da Cidadania João Rouba falou, sairia hoje. Então, vamos ficar atentos aqui ao canal. Já se inscreva e ative o sininho de notificações, porque se surgir ainda hoje esse calendário, eu vou sair, eu vou divulgar aqui para vocês a qualquer momento, fora do nosso horário padrão de vídeos, porque é importante esse calendário. Então, se sair hoje, imediatamente eu já solto aqui para vocês, passo a passo detalhado, esse calendário. Então, fiquem ligados no canal, as perguntas e as respostas estão aí no link da descrição e no primeiro comentário fixado. Um grande abraço a todos, fiquem ligados no canal e valeu!